O pato está tremendo. Olha, à toa. Olha o barulho de tremor pequeno. Olha isso. Parou. Tremores pequenos. Tremores. Não tem nada tremendo sozinho. Olha isso. O fato foi registrado hoje, no dia 9 de 6 de 2020, na cidade de Contagem, Minas Gerais. Foi mandado para mim por uma policial militar. Percebeu um tremor leve em sua casa e os seus pratos começaram a tremer. Enquanto isso, hoje, também, na cidade de Santos, tremores, estrondos. A população acredita que foi em trovão, mas é estranho. Trovão com céu limpo. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos. E quem não é inscrito, também saúdo. Seja muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa família. Hoje é dia 9, né? Dia 9 do 6. Eu analisei, através do site da UNB, tremores no Brasil. Isso foi registrado, o tremor, ontem, no dia 8, na cidade de Pedrinópolis. Então, não foi registrado tremor em Contagem e não foi registrado tremor de terra em Abaixada Santista, em Santos. Não foi registrado. Mas, antes de começar a leitura, a respeito do registro dos tremores, o Brasil é imenso, ele é gigante. E não tem estações sismográficas, aqueles aparelhos que medem os abalos sísmicos em todo o território nacional. Então, é muito difícil monitorar. O governo não investe muito nisso. Na verdade, o governo não investe em nada. O climatologista acredita que estrondo misterioso em Santos foi causado por um raio. Isso mesmo. Fazendo um resumo, os moradores de Santos ouviram um forte estrondo. Tremeu tudo por lá. Janelas. As pessoas estão preocupadas. Ficaram preocupadas. Alguns brincaram. Nossa, isso foi um terremoto, porque o céu está limpo, então não pode ser um trovão. Vamos à explicação do climatologista. Moradores de diferentes pontos da cidade relataram ter escutado um forte barulho hoje, terça-feira. Uma questão misteriosa, relatada nas redes sociais, que os moradores da cidade de Santos, na manhã desta terça-feira, pode ter sido causado por um raio. Segundo o climatologista, a defesa civil do município descartou o que tenha sido uma explosão. O G1 procurou órgãos de resgate, de segurança, mas não há nenhuma ocorrência registrada. Então, não foi uma explosão causada por ação do homem. Ou seja, explosão de... O que poderia causar? Explosão de Minas? Para causar um estrondo desse e vários bairros ouvirem? Então, não foi nenhum tipo de... De gás encanado? Algo desse tipo. Não foi. Então, só duas opções. Ou um tremor, um abalo sísmico, ou realmente um raio. Isso mesmo, um raio com céu limpo em pleno outono. Segundo explica o climatologista, a ONG Amigos da Água apontou, pela manhã, a temperatura na cidade que chegou a 30 graus. Fez até um certo calor. Tinha um fluxo de ventos, de norte a nordeste, mais secos e um pouco mornos, que elevaram a temperatura. Mas havia também muitas nuvens altas e médias, sinal que havia uma área de instabilidade que expandiu do Paraguai. E essa baixa pressão se expandiu também para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, e chegou ao Vale do Ribeira. De acordo com o especialista, devido ao mau tempo, ao tempo estável. Dizia assim, ao tempo estável da região do Vale do Ribeira, pode ter acontecido o fenômeno do raio do céu azul. Raio do céu azul. Acontece um raio com o céu azul. Considerado muito raro. Aqui não havia nuvens carregadas para que se formasse um raio. Mas no Vale do Ribeira havia condições para isso. Então, até acredito que possa ter se estabelecido um canal que formou um tipo de conduíte que canalizou o estrondo desse raio até a região de Santos. Sim, pode ter acontecido. Isso. Pode ter acontecido. Isso porque nessa época de pandemia, conforme explica Bonafim, que é o climatologista, tem menos ruído. Então, há maior possibilidade de escutar o barulho causado pelo raio. Talvez, em uma época normal, a gente escutasse um estampido muito fraco e não desse a menor importância ou simplesmente nem escutasse o barulho. E também, nessa época de pandemia, existe uma tendência com a menor poluição, que tenha uma movimentação maior dos gases atmosféricos. Essa movimentação de gases pode ter ajudado, inclusive, a ter formado esse canal que direcionou esse estrondo até a Baixada Santista, diz. Segundo relatos moradores, o estrondo foi ouvido hoje, por volta das 11 da manhã, em vários bairros de Santos. Moradores de cidades vizinhas, como Guarujá, São Vicente e Paragrande, também se manifestaram nas publicações feitas, alegando que ouviram o estrondo. Nas redes sociais, muitas pessoas publicaram e comentaram sobre o barulho. A reportagem procurou a prefeitura de Santos, que informou, por meio da defesa civil, que não recebeu nenhum chamado. Os bombeiros também não foram acionados. O OG1 também procurou a guarda portuária de Santos, que informou não ter recebido também notificação de ocorrência dessa natureza no porto. O que vocês acham, meus amigos? Quem mora em Santos e ouveu esse estrondo e quiser deixar o seu relato, joga abaixo do vídeo. Pode ficar à vontade, o relato de vocês vai ser importante aqui no canal. De acordo com os demais sites, vou deixar o link de todos para vocês acompanharem. Vamos aos relatos. Relatos nas redes sociais falam sobre um possível estrondo que intrigou moradores da Baixada Santista entre o fim da manhã e o início da tarde de hoje. Foi procurado órgãos de resgate e segurança, mas não há nenhuma ocorrência de explosões no momento. Mesma coisa que estava escrito no OG1, de acordo com a tribuna.com. Moradores da região fizeram um relato na web de que um estrondo foi ouvido e sentido, por volta das 11 horas, em diversos bairros de Santos, além de Guarujá, São Vicente e até a Praia Grande. Alguns suspeitam de que tenha sido um trovão. Eu e minha colega de apartamento estávamos na cozinha conversando quando ouvimos um barulho muito alto que parecia uma explosão e a janela tremeu. Fui olhar pela janela para ver se era um trovão ou se via algo, mas o céu estava limpo, contou o contador. Me assustei, foi um estrondo muito forte, o vidro da varanda até estremeceu. No início pensamos que teria sido um trovão, mas estranhamos, até porque o tempo estava bem aberto. Até brinquei que poderia ser um terremoto, disse uma estudante. Amado, a situação é a seguinte, eu vou ser bem sincero para vocês, eu com 32 anos de idade nunca vi um trovão com o céu azul. Talvez isso possa acontecer. Mas pelo menos, eu nunca vi raio azul, o chamado raio azul, esse fenômeno de acordo com... Para acontecer um raio tem que ter uma alta quantidade de plasma. Para acontecer um raio. Para isso tem que ter nuvens, pessoal. Tem que ter nuvens. O raio, na verdade, seria uma troca de elétrons. Teria que ter nuvens. Para projetar um raio. Mas pelo que eu entendi, existiam nuvens em outros bairros. Mas eu estou achando muito incoerente. A minha visão está muito incoerente ainda. Tudo bem, eu não sou climatologista, mas está muito incoerente. Vamos ao outro site. Eu gosto de postar vários sites porque são opiniões diferentes. Não é só uma coisa. Então, são vários sites. Temos aqui, Estrônio Misterioso deixa moradores da Baixada preocupados. Estrônio, barulho misterioso. Simplesmente um trovão foi ouvido em diversas cidades. Diversas cidades ouviram um raio. Amados, vamos pensar em uma coisa. Um raio, se dá para ouvir, é apenas um bairro. Um raio não se ouve em vários bairros. Em uma cidade. Só se for o raio do Thor. Fora isso, não dá para ouvir. Ainda não se sabe a origem do barulho, mas há relatos em Santos, Praia Grande. Vejam isso. Santos, Praia Grande, São Vicente. Há relatos que os moradores de alguns prédios teriam sentido o imóvel tremer. Que trovão é esse? Vamos parar para pensar. Que tipo de trovão é esse que sacodem imóveis? Janelas? Sim, um trovão não sacode janelas. Mas... Está muito forte para ser um trovão. Para ser um raio. Trovão e raio seria... quase que... Estou tentando entender. Que o raio tem que gerar o som do trovão. Tem que gerar um som. Treme. As coisas, sim, treme. Estou tentando achar uma lógica para isso. Mas estou achando um excesso de... potência... Para ser um raio. E naquela área que o céu estava azul... Não era para ser ouvido com tanta potência. A produção do sistema Santa Cecília está tentando identificar a origem do barulho. Não há registro de nenhuma ocorrência na defesa civil. Mesma coisa. É dito. De bombeiros não foram acionados. Claro, não foram acionados porque não causou danos. Não causou rachaduras nem nada. Pode ter sido um tremor de 2.3, 3.0, 3.5. Tremores de 4.0 já causam rachaduras em casas. Mas já causa algum dano. Mas pode ter sido um tremor assim de 3. alguma coisa. Em Santos. Quanto tempo de vídeo? 11 minutos. Santos para a Grande de São Vicente. Vamos dar uma ladinha rápido no Google Maps. Quero ver se Santos está sob uma falha geológica. Amado, se for um tremor... É algo sério. Porque são ensaios, como eu mostrei nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui. Que foi registrado. O prato está tremendo. Olha, à toa. Olha o barulho de tremor pequeno. O que aconteceu hoje em Contagem, essa moradora de Contagem em Minas Gerais. Contagem é uma área sísmica em Minas Gerais. Se está tremendo todas as falhas geológicas secundárias, é um ensaio, é um ensaio por um forte terremoto que está por vir. Já está começando a mover tudo. São ensaios. São de São Paulo. São de São Paulo. São de São Paulo. Nossa, com certeza. Ele tem uma... Nossa, meu Deus. Por isso que é importante vocês acompanharem o vídeo até o final. Agora eu vou mostrar para os senhores. Onde que eu botei o mapa? Está aqui. Está. Observem. Eu vou diminuir. Eu vou tentar diminuir o quadro. Eu vou comparar. Só um minutinho, só um minuto, senhores. Eu quero colocar, dividir a tela. Vou ter que abrir com um outro programa. Vou dividir a tela para vocês verem que Santos fica em cima de uma falha geológica. Aqui no Brasil. Então, tem que ser dado outras possibilidades, amados. Tudo bem. O climatologista deixou o parecer dele, mas não entrevistaram o geólogo. Vocês entenderam a colocação? O sistema, ele age dessa maneira. Para não causar pânico. Foi uma história difícil para abrir, hein? Nossa, que esse Windows 10 é uma... Desculpa o termo. É uma bosta. Me irrita esse Windows. Eu estou quase jogando esse notebook fora. Tem 4GB de RAM. E ainda fica lento. Eu vou jogar ele fora. Ou melhor, eu vou quebrá-lo. Vou quebrá-lo no soco. Tentar diminuir. Santos fica bem aqui. Agora vejam a área. Em cima tem... Campinas. Santos. São Paulo, né? Vem Campinas. Observem aqui na falha. Idêntico. Igual está na falha. Observem aqui, ó. Que Santos. Aí mais acima. Campinas. São cortados por essa falha aqui. Bem aqui. Está dando para todo mundo ver, não é? Então. São falhas secundárias. O Brasil, ele tem... Ele possui falhas tectônicas secundárias. Vem uma falha aqui na... Meia inclinada. Tipo que na vertical. E sem contar que tem uma outra aqui também. Na horizontal. Então Santos é cortado por falhas. Morador de Santos. Tem uma possibilidade de ter sido, sim, uma movimentação geológica. Por isso que nós aqui no Brasil estamos ouvindo sons estranhos, sons e ruídos estranhos no céu. Quem gostou, dá um like e inscreva-se, aperte o sininho para esse nosso 17 minutos de vídeo. Eu tentei fazer mais curto, mas não teve jeito. Um abraço a todos, peço que deixem o like e até a próxima.